Na cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce, uma jovem de 18 anos foi esfaqueada quase 20 vezes. A suspeita é um ano mais velha. Essa tentativa de homicídio teria motivação passional. Vamos saber outros detalhes desse crime com o repórter Miguel Brás, que vai contar pra gente. Miguel, você de novo. Saulo, de acordo com a polícia, a mulher tentou matar a outra com 18 facadas. Esta ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira na Rua dos Amaros. Ainda de acordo com a PM, a motivação para a tentativa do homicídio seria porque a vítima era ex-namorada do atual da suspeita. Mas quando a polícia militar chegou ao local do crime, a mulher estava sangrando. Ela foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, em estado grave. E hoje quem participa conosco para falar sobre esta ocorrência é o tenente da polícia militar, Lucas Marlieri. Vamos acompanhar. Segundo informações que nós apuramos até o momento, a autora usou o telefone do namorado. Conversando com a vítima, se passando por ser como um indivíduo, se passando como um indivíduo que namora as duas. E atraiu essa menina até o apartamento onde ela reside. Aí ela foi achando que teria um encontro amoroso com esse terceiro indivíduo. E lá elas entraram em luta corporal e resultando assim na tentativa de homicídio. Pois é, Saulo. Após esta ocorrência, a polícia militar começou os trabalhos para encontrar a suspeita. E ela foi localizada na cidade de Caratinga. Saulo. 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 Saulo.